Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é sobre as minhas leituras do mês de junho. Em junho eu li seis livrinhos, o que é menos do que eu andava lendo aí, mas o motivo é que eu voltei a estudar nesse mês. Então assim, já estava previsto que essa queda aí no ritmo de leitura acontecesse. Foi um mês meio complicado, quem acompanhou os vlogs aí do canal, que eu acho que acabou sendo só uns dois ou três vlogs, viu que foi complicado, o canal deu uma bagunçada aí. Mas agora é um novo dia de um novo mês que começou, que é julho, e julho as coisas vão andar melhor aqui no canal e as leituras espero que sejam melhores também. Por quê? Vamos lá. Eu li seis livros e desses seis eu gostei muito de três, e os outros três foram decepções aí, então assim, foi um mês meio conturbado, mas vamos lá. Se você é novo aqui no canal, chegou por meio desse vídeo ou não, não sei, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações aqui embaixo. E deixa um like já nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, de leituras do mês assim. Eu ando fazendo esses vídeos, eu acho que desde novembro do ano passado, se não estou enganada, tem uma playlist aqui, caso você queira ir lá assistir, vou deixar nos cards. Porque eu acho legal fazer esse resumo do mês, em vez de fazer um vídeo de resenha falando especificamente sobre cada um dos livros que eu li no mês. Porque nem sempre é um livro que eu gostei, então eu acabo ficando desanimada para fazer resenha, inclusive esse mês de junho. Eu acho que não saiu nenhuma resenha aqui no canal, foi uma grande falha minha aí, mas vamos lá começar a falar dos livros. Então, nesse mês, eu não vou falar em ordem de leitura, tá? Porque eu vou só pegando da pilha aqui mesmo. Eu li Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, que é uma autora polonesa, e esse livro ganhou o prêmio Nobel da literatura, inclusive tem aqui esse corte todo bonitão. E assim, o que eu tenho a dizer sobre esse livro? Eu não entendi por que ele ganhou o prêmio Nobel da literatura. Eu já li outros livros que ganharam esse prêmio, e assim, apesar de eu não ser uma crítica literária, de eu não ser uma estudiosa aí do assunto, eu não sou formada em letras, em estudos literários, nem nada do tipo, tá? Eu só sou uma leitora aqui e amante de livros mesmo. Mas assim, isso aqui é uma opinião minha, tá? Eu realmente não entendi o porquê desse livro ter ganhado o prêmio Nobel. Eu não vi nada de tipo, uau, meu Deus, que incrível, ou que inusitado, que super bem escrito e construído e tal. É o seguinte, o tema principal desse livro me interessa bastante, porque vai falar sobre animais, e sobre a relação do homem com a natureza, e sobre essa relação que o homem tem de superioridade, de se achar superior aos outros seres vivos que vivem aqui no mundo com nós, nesse caso os animais. E aí vai falar sobre caçadores, e sobre crimes que acontecem em uma vila ali na Polônia. Então, essa questão me interessou bastante, é um tema que eu gosto muito, e eu fiquei muito intrigada em ler a respeito, fiquei muito curiosa, antes de fazer a leitura, claro, porque eu nunca vi nenhum livro falando sobre isso, e ainda mais desse outro lado, né, que é o lado de tipo assim, cara, isso é muito errado, por que que ser humano faz isso, e age assim e tal. Então eu fui pra essa leitura muito empolgada e achando que eu ia amar esse livro. Só que, ele não me prendeu, e esse livro foi a leitura do clube, que a gente tem aqui no canal, tem um clube de leitura, e todo mês a gente faz uma leitura aí de um livro, e esse foi o livro do clube agora de junho, e não deu certo pra ninguém esse livro, tipo, não rolou. Muita gente abandonou a leitura, e quem não abandonou tava querendo abandonar aí, então a gente até conversou sobre isso pra ninguém ficar mal, porque assim, quando o livro não funciona pra você, a culpa não é sua, eu acho, eu acho que a culpa é do livro, nesse caso. E é lógico que deve ter algum motivo aí, que eu não sei qual é, pra ele ter ganhado esse prêmio Nobel, só que eu realmente não consigo entender, porque não é uma leitura fluida, tem algumas coisas muito estranhas aqui, de vários pontos de vistas, então eu achei estranha a forma da escrita, porque eu já li vários livros de outros países, tá, então assim, eu não acho que seja uma questão de eu não estar acostumada com livros que não sejam brasileiros, ou dos Estados Unidos, né, livros escritos na língua inglesa, que é geralmente que a gente lê mais, então eu não acho que seja isso, eu acho que é mesmo uma questão desse livro, que eu não curti, e como eu disse, eu poderia ter amado esse livro por conta desse tema central, só que ele é escrito em primeira pessoa, que é a personagem principal que vai contar essa história dessa vilarejo ali que ela vive, e onde começam a acontecer umas mortes muito esquisitas, só que eu achei que acaba sendo só isso, sabe, e ela fala, ela viaja muito, cara, ela fica falando bastante sobre astrologia e sobre horóscopos e não sei o que, movimento dos planetas, porque ela meio que tem esse hobby, ela faz mapas, não me lembro como é que chama, mapas astrológicos, algo assim, das pessoas ali, e ela faz um grande estudo a respeito disso, querendo mostrar o quanto isso influencia na vida das pessoas, só que isso não me chamou atenção, e em muitos momentos eu achei meio chato, meio repetitivo, todo mundo que eu conversei teve esse mesmo sentimento, então assim, é estranho, porque assim que eu acabei de ler esse livro, eu falei um pouco sobre ele no vlog que eu tava gravando no momento, e inclusive se tiver alguém aí que viu vai tá achando que eu tô discordando aqui, só que aí depois eu fui conversar com as outras pessoas que já leram, que eu conheço, e eu fui conversar com o pessoal do clube do livro, e assim, eu percebi que as coisas que eu tinha achado estranhas não eram porque só eu tinha achado estranha, porque realmente eram estranhas. E além disso, uma coisa que eu acho que não dá pra ignorar, é porque tem um capítulo muito assim aqui, que se chama o autismo da testosterona, e eu achei isso muito problemático, porque o autismo é uma síndrome, uma doença muito séria, e que assim, deve ser respeitada, e aí a autora pega e coloca o autismo da testosterona pra se referir a homens sendo babacas. Mas, assim, gente, de verdade, eu achei isso muito absurdo, e quando eu li, eu reli várias vezes o começo aqui desse capítulo, e fiquei tentando entender por que ela tinha colocado aquele nome, ela poderia ter colocado qualquer nome que não fosse desrespeitoso, preconceituoso, capacitista aí, e tendo passado a mesma ideia, então eu achei muito estranho, muito desnecessário, mas a respeito da história também eu não curti, por conta desses pontos aí que eu comentei. Mas se você já leu esse livro, se você gostou dele, me conta aqui nos comentários, tá? Não se sinta ofendido, por favor, só estou dando a minha opinião aqui. Então, essa foi uma leitura que eu fiquei meio, assim, decepcionada por conta desses motivos aí. Aí, o primeiro livro que eu li nesse mês foi A Estrada da Noite, do Joy Hill. Essa capa é meio difícil de mostrar por conta dessa luz aqui. E o Joy Hill, pra quem não sabe, é o filho do Stephen King, maravilhoso aí, Messi, do horror, que eu sou super fã. E dele, do Joy Hill, eu já havia lido Nosferato, e eu gostei muito de Nosferato. E aí eu fui meio com sede ao pote nesse aqui. Esse livro tem 317 páginas, eu estou esquecendo, né? Eu sempre esqueço de falar as páginas sobre os ossos dos mortos, tem 252, esse tem 317 páginas. E foi uma leitura muito lenta pra mim, foi o primeiro livro que eu li no mês. E eu fiquei, eu tava ficando agoniada, quem viu o vlog que eu tava lendo, porque eu fiquei lendo ele, eu acho que em dois vlogs aí, porque, gente, eu tava realmente ficando angustiada com essa leitura. Porque é um livro muito curto, e assim, era pra ler, tipo, rapidão. E eu fiquei dias e dias, e essa leitura parece que não fluía. E com as pessoas que eu conversei, todas elas também acharam o ritmo desse livro um pouco mais lento. Então, se você não gosta de livros mais lentos, talvez você não vá gostar desse livro. Mas, mesmo assim, eu achei uma história muito boa. Eu gostei muito da história, eu só não gostei muito desse ritmo dele. Aqui a gente vai conhecer Judas Coyne, que é um astro do rock aí, uma lenda viva. E ele tem uns gostos muito estranhos, muito peculiares, porque ele gosta de colecionar objetos esquisitos. Tipo assim, um crânio de um cara que foi assassinado. Uma fita de morte horrível lá. E coisas desse tipo. E aí, um dia, ele vê à venda um paletó de um morto. E esse paletó prometia que quem comprasse ele, a venda, ela prometia que quem comprasse esse paletó, ia levar o fantasma do morto junto. E aí, é óbvio que ele foi lá e comprou isso, porque ele queria um fantasma. Não vai saber por qual motivo. Só que disso, a história se desenvolve em outras questões, e em questões de vingança. E o livro acaba sendo uma grande perseguição, e uma fuga do Judas Coyne com a namorada dele, e os cachorros deles, fugindo desse possível fantasma. Por alguns motivos que eu não vou revelar aqui, porque isso seria spoiler. Mas eu achei essa trama muito boa. Eu gostei muito da história, e eu fiquei assustada, eu fiquei com medo. Eu sou meio cagona, então é um pouco fácil me assustar. Mas eu adoro quando isso acontece, quando o cara escreve e constrói tão bem ali a história, que vai entrando dentro da sua cabeça, e aí você vai ficando perturbado, mesmo você sabendo que é um livro, sabe? Então, eu gosto muito quando isso acontece, e eu gostei muito desse livro. Ele só não virou um favorito pra mim, por conta dessa questão da lentidão dele, que eu nem sei se tem a ver com a prolixidade, porque eu não achei que é um livro prolixo, por exemplo, como vários livros do King, que o povo sempre reclama. Eu não achei isso, eu só não sei explicar mesmo, mas eu achei ele lento. Mas apesar de lento, caso você não tenha problema com isso, eu achei um livrão. Então, é uma recomendação. Depois, eu li... Ah, depois eu li Filhos de Duna, do Frank Herbert. Esse aqui é o terceiro livro da saga Duna, que tem vários livros. E ele tem mais ou menos 520 páginas, então já é quase um caliamassinho aí, né? Porque caliamassos são considerados acima de 500 páginas. E foi meio complicada essa leitura, porque também foi muito lento. Começou bem, o ritmo começou bom, e eu comecei muito interessada na história também, porque eu adoro o Duna, só que eu gosto do primeiro, e aí o segundo eu não gostei. E aí esse aqui, eu... é meio confuso, porque eu achei ele um livrão, só que eu não gostei muito. Eu acho que pode ter sido por conta do momento que eu li ele. Não li ele no melhor momento aí da minha vida, pra uma leitura tão complexa, como eu acho que é esse livro, porque é uma história cheia de política e cheia de intrigas aí. E é um ficção científica, então se você gosta de ficção científica, se você gosta desses mundos super bem construídos e que vai falar demais de política e de relações familiares e tretas aí, você provavelmente vai gostar de Duna, não só desse terceiro, né? Mas assim, do primeiro, do segundo, eu acho que de toda a série, porque tem muito disso. Só que eu acho que é um livro que você tem que prestar muita atenção enquanto você tá lendo, em todos os detalhes ali. Então, eu provavelmente vou reler esse livro no futuro, quando eu reler Duna, o primeiro, e aí depois o segundo, e aí depois esse. Mas antes disso, eu quero terminar a série, porque ainda tem três livros depois. Só que esse aqui conclui essa trilogia inicial. E assim, eu acho que eu nem posso falar sobre o que se trata essa história, porque senão seria um spoiler pra quem não leu o primeiro e o segundo livros ainda. Então, eu só vou dizer isso, que é um livrão. E se você já leu o primeiro, vai em frente aí na série, na saga aí, porque tem muita coisa boa, e é uma história fantástica, é um mundo... Assim, eu acho que é um dos mundos mais bem construídos que eu já vi, é muito complexo mesmo. Só que eu não li no meu melhor momento, então, dessa vez aqui, eu culpo a mim e não ao livro, porque eu gostei muito de como as coisas foram acontecendo aqui. Acabou que eu li muito devagar, e aí talvez eu perdi um pouco do ritmo da história. Não sei, mas outra recomendação aí, tá? Duna, muito bom. Aí, inclusive, enquanto eu tava lendo Duna, eu parei, faltando 100 páginas pra terminar o livro, porque eu não tava aguentando mais ficar dias nessa leitura. E aí eu fui pegar outro livro, que foi o Leve-me com você, da Catherine Ryan Haidt. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, não tenho certeza. Esse aqui tem 321 páginas. E, gente, eu amei esse livro. Virou, sim, um grande amor na minha vida aí, e eu me emocionei muito com essa leitura. Essa história vai tratar de uns temas muito sensíveis e muito importantes, e que mexeram bastante comigo. Vamos lá. Esse livro vai contar a história do Auguste, que é um cara aí, adulto, que recém perdeu o seu filho por conta de um acidente muito sério que teve na vida deles aí. E ele está viajando ali pelos Estados Unidos, nas férias de verão dele, e ele quer ir ao Parque Yellowstone. Só que, no meio do caminho, o trailer dele, que ele está fazendo ali a viagem, estraga. E aí ele para num lugar pra consertar o trailer, e ele conhece um cara, que é o mecânico lá no caso, e ele conhece os filhos desse mecânico, que são duas crianças maravilhosas e apaixonantes, que você fica assim, querendo colocar no potinho, levar pra casa e cuidar delas com todo amor e carinho, que são o Seth e o Henry. Eles têm, se eu não me engano, mais ou menos uns 6 e 12 anos por aí, não me lembro exatamente. E aí vai acontecer um negócio ali, que eu não vou contar, que vai fazer com que os meninos vão viajar com o Auguste para o Parque de Yellowstone. E aí vai se formar uma amizade e um laço meio que familiar ali entre eles, que é a coisa mais amorzinha de você ler. Só que tem problemas no meio da história, problemas de relações familiares, principalmente, é um livro maravilhoso, eu amei demais essa história, me emocionou muito. E é uma história muito bonita. Eu acho que é principalmente isso, uma história bonita demais. Então se você tiver a chance de ler esse livro, gente, sério, não deixe de ler, porque é muito gostoso. Ah, e sem falar que é extremamente fluido, porque você começar a ler, você não vai querer parar. E apesar dele ter mais de 300 páginas, você lê assim, voando. Esse aqui eu acho que eu li em dois dias. E assim, então eu amei demais esse livro, não quero falar muito sobre a história, eu nem gosto de ficar falando muito sobre as histórias aqui, porque eu quero que vocês peguem os livros e só leiam e curtam a experiência. Então faça isso também. Depois eu fui ler um dos livros de fantasia mais conhecidos e aclamados aí do mundo, eu acho que na atualidade, que foi Trono de Vídeo, da Sarah J. Maes. Esse aqui é o primeiro livro da série que tem livro pra caramba, sei lá quantos livros que tem, e só vai aumentando de tamanho e virando uns calhamaço aí. Esse livrinho tem 390 páginas, ele é maior do que eu achei que fosse, e eu gostei muito dessa experiência. Vamos lá, eu não fui pra essa leitura cheia de expectativa aí, como eu vi algumas pessoas indo e se frustrando, porque é uma série muito aclamada e eu encontrei uns motivos de por que que eu acho que isso acontece, só que não é um livrão, eu não achei, tipo assim, o melhor livro de fantasia que eu já li, ou um livro super complexo ali, como eu falei que é Duna, por exemplo. Não, eu acho que é um livro, uma história talvez um pouco mais adolescente mesmo, só que eu achei muito gostoso de ler. Eu também achei uma ótima leitura pra distração, pra você realmente passar o tempo ali lendo uma história gostosinha e que você vai ficar envolvida. Então eu me senti completamente envolvida nesse mundo, eu achei a escrita da Sarah J. Maes muito fluida e eu gostei da história e eu fiquei interessada pra saber o que vai acontecer. Então já estou de olho aí pra adquirir os próximos livros e continuar lendo essa série. E eu gostei muito de alguns personagens aqui, como a principal, que é a Selena Sardotcherien, não sei se é assim que se pronuncia. Apesar de que eu não acho que ela seja essa super assassina que falam tanto e que a autora tenta vender esse papel dela aqui. Mesmo assim, eu gostei muito desse livro e eu vou dar continuidade na série. Caso você não saiba nada a respeito de Trono de Vidro, o que eu acho meio difícil, porque acho que o Booktube inteiro já falou sobre essa série de livros, é que a gente vai conhecer a Selena, que é a assassina mais temida e mais, sei lá, poderosa desse mundo lá, que é Erileia. E ela está sendo escrava em uma mina, umas minas de sei lá o quê, lá, num lugar que se chama Endovier. E aí ela é meio que convidada a participar de um torneio pra poder ter a chance de se transformar na campeã do rei do lugar lá e aí conquistar a liberdade dela. E ela vai pra lá e ela vai participar desse torneio. Só que no meio disso vai aparecendo os mistérios aí e umas coisas muito interessantes e uma magia vai sendo descoberta ali. E aí eu fiquei muito interessada pra saber como que isso vai se desenvolver nos outros livros, porque aqui isso não acontece muito, não mostra muita coisa, só meio que dá pano pra manga pra história ser mais desenvolvida nos outros livros. Então eu fiquei bem interessada. E aí veio a última leitura do mês e assim, um livro que ganhou meu coração completamente e que já virou um dos melhores livros que eu li na minha vida, que foi essa belezura aqui, que é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Gente, eu não sei nem como falar sobre esse livro aqui pra vocês pra convencer todo mundo que assistiu esse vídeo a ler esse livro. Só que assim, esse livro não sai mais pela intrínseca que é essa edição minha aqui, mas você encontra até facilmente aí ele usado, só que ele vai ser republicado pela Morro Branco, então quem tiver interesse, fique de olho aí. Esse livro é uma fantasia maravilhosa que vai te levar assim pro mundo encantado. Eu só consigo falar esse tipo de coisa sobre ele. Mas ele vai contar a história de grandes mágicos ilusionistas, que um deles se chama Próspero, o Mágico, e ele trabalha ali fazendo apresentações de ilusionismo mesmo, só que ninguém acredita que ele faz magia de verdade, só que ele faz, e aí ele age como se ele fosse só um ilusionista, né? Fazendo truques ali, enganando a plateia, só que ele faz magia de verdade. E aí tem um amigo dele que se chama Alexander, que também é um mágico muito poderoso, só que ele não trabalha como ilusionista, ele é cheio de mistério aí e ninguém meio que conhece ele. E os dois resolvem meio que fazer uma competição. Os dois vão escolher campeões ali, vão treinar esses alunos pra eles competirem no futuro, um contra o outro, e aí eles meio que tentarem decidir qual mago é melhor e qual é o melhor professor e melhor mago, ele é mais poderoso e blá blá blá. E aí, uma parte da história vai contar sobre esse desenvolvimento aí, esse estudo desses alunos pra se tornarem grandes magos também. Só que a maior parte da história vai contar sobre esse circo da noite, que é o lugar onde esse embate aí, esse conflito dos dois alunos vai acontecer. E, gente, quando começa a falar desse circo da noite, você fica assim... Eu não sei nem como descrever. É incrível e é encantador toda essa história e acho que principalmente o jeito que essa mulher escreve. Eu não sei como é que ela faz isso, mas ela escreve uma história muito bonita e apaixonante e, ao mesmo tempo, é, assim, algo muito fantástico por conta de toda essa magia que é envolvida ali. E eu nunca tinha lido um livro desse jeito. E eu fiquei simplesmente encantada. porque é um livro daqueles que é muito além do que você acha que ele é. Porque ele não é só uma história ali de um conflito, um embate entre esses dois magos alunos ali. Ele não é só isso. Ele vai muito além. E eu não sei descrever e eu não consigo nem tentar descrever aqui, contar essa história. E eu não quero de jeito nenhum dar nenhum spoiler porque, assim, vocês precisam ler esse livro. De verdade, é apaixonante. Então, eu só tenho isso a dizer, tá? E dizer que virou um dos melhores livros da minha vida e que, com certeza, eu vou releir ele várias e várias vezes porque é apaixonante. Então, assim, espero que vocês tenham ficado convencidos aí, tá? Vendi o peixe aqui. Então, leiam O Circo da Noite. Se for pra escolher ler em qualquer um desses livros, leia O Circo da Noite. Em qualquer momento aí da sua vida. E é isso. Aí, como esse mês eu li menos livros do que o mês passado, eu vou falar um pouco agora rapidinho também sobre as leituras em andamento, que são os próximos livros que vocês vão ver concluídos aqui no canal. Bom, esse mês eu retomei pela quinquagésima, quadragésima vez, sei lá, a leitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Sim. E aí eu li até a página 336. Eu tentei ler um capítulo por dia. Tentei. Consegui? Não. Mas sigo tentando. E aí, em algum momento, essa leitura vai estar concluída. Aí eu também comecei a ler O Grimório das Bruxas, do Ronald Hutton. E eu tô bem no comecinho. Eu acho que eu li só um capítulo até agora. Mas, assim, é um livrão que eu pretendo ler aos poucos. Ele tem mais de 500 páginas. E eu ainda não sei dizer sobre o que ele se trata. Mas é sobre história de bruxarias aí. Então, na verdade, eu acho que é sobre a história da bruxaria. A história real. Então, estou muito curiosa por essa leitura. E tô lendo bem devagarzinho, assim, intercalando com outras coisas. E a leitura que eu estou mais pegando aí no momento tá sendo O Talismã do Stephen King com Peter Strobe. Eu estou na página 290. Agora, ele tem... É o que ele é massinho, porque... Não sei. Ele tem 750 páginas. Então, eu não sei quando que eu vou concluir esse livro. Esse aqui era pra ter sido o King de junho. Porque vocês sentiram falta aí de um livro do King nesse mês? Dessas leituras? É porque não teve. Porque era esse que ele é massinho aqui. E eu não dei conta de ler ele há tempo, né? Mas, sem pressa, eu pretendo terminar ele aí como a primeira leitura concluída de julho. Pra ver se no final desse mês eu pego o próximo livro, né? Do King. Da ordem cronológica aí que eu tô lendo. E dou prosseguimento nesse projeto aí. Então, assim, gente. Esse vídeo talvez não tenha ficado muito bom, como os últimos lidos do mês aí. Porque foram menos leituras. Mas, como eu disse, né? Não foram todas leituras maravilhosas e perfeitas. Mas, eu acho que só de eu ter lido o Circo da Noite já, assim... Não precisava ter lido mais nada desse mês só. E ele tava ótimo. Então, eu tô muito feliz com isso. E esses foram os meus seis livrinhos lidos nesse mês de junho. E tô feliz com as leituras. Tá ótimo. É isso aí mesmo. E me conta aí nos comentários como foram as suas leituras desse mês de junho. Ou se você não está conseguindo ler nada nesse período. É normal também. Se você não estiver conseguindo ler, não se cobre tanto. Aproveita. Vai fazer outras coisas da vida, tá? Ou se você, assim como eu, está tentando conciliar leitura com estudos e trabalho. Boa sorte. Vai lendo aí no seu ritmo mesmo. Porque o que importa é a gente fazer boas leituras e ficar feliz. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de assistir, não esquece de deixar o seu like aí. Deixe um comentário também para ajudar no engajamento aqui do canal. E é isso. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima.